A APUF-PR contatou os deputados federais? A APUF-PR participou dos principais eventos que fizeram a defesa dos trabalhadores, professores e servidores públicos. Não aos projetos de lei que flexibilizam e tiram direitos, principalmente num período tão delicado como esse, que é o período da pandemia. Em defesa sempre dos interesses dos servidores públicos, que na verdade são o Estado que garante o desenvolvimento social brasileiro. 4 de maio de 2020, a APUF-PR preocupada com a possível aprovação dos PLPs 149 e 139, que está para ser votada hoje, Vem a público manifestar o repúdio a esse novo corte dos nossos direitos e, consequentemente, de proventos. É possível que as progressões estejam obstadas até o final de 2021. É possível que não tenhamos reajustes salariais até 2021, final de 2021. Isso tudo vem na esteira de uma injustiça que o governo comete sempre colocando em cima ou sobre os ombros dos funcionários públicos federais e outros funcionários públicos a responsabilidade pela sua incúria. Somos contra, estamos agindo de forma muito rápida dentro da Câmara de Deputados. Esperamos que algumas coisas ou alguns artigos desses PLPs não sejam votados para ferir os nossos direitos. Sou o professor Lafayette Neves, da Universidade Federal do Paraná, aposentado do Departamento de Economia. Sou contra o congelamento dos salários dos servidores públicos federais. Sou, sim, a favor que realmente se resolva o problema dos supersalários de poucos servidores públicos neste país. Hoje, 4 de maio de 2020, da APUFPR, eu, Denise Maria Maia, quero manifestar minha indignação e o repúdio a possibilidade da aprovação do PL 149 e 39, que suspende direitos adquiridos na história do movimento docente. São proventos que fazem parte da vida das pessoas que mantêm o ensino público. É muito importante que, pelo menos, alguns artigos que ferem brutalmente esses direitos possam ser revogados, possam ser colocados ao lado. Não é possível que as pessoas, que os deputados, representantes nossos, da população, não tenham a sensibilidade para perceber o quanto isso vem de encontro ao desmonte do ensino público. Não é aceitável que representantes que são, por obrigação de interesse da população, se comportem com a humanidade. Eu sou Milena Costa Martinez, professora da Universidade Federal do Paraná, filiada à APUFPR, e sou contra o congelamento de salários dos servidores públicos federais e dos professores. Boa tarde, sou Sandra Barreira, hoje é dia 4 de maio de 2020, e venho manifestar o meu NÃO com os projetos de lei complementares 149-2019 e 30-2020. Em consulta pública, 95% dos votos foi NÃO. Por favor, deputados e representantes, olhem para esta porcentagem. Olá, me chamo Cláudia, sou servidora técnico-administrativa de uma universidade federal e sou contrária ao congelamento do salário dos servidores públicos federais que está em votação na Câmara Federal hoje. Sou Mariane Siqueira, servidora da Universidade Federal do Paraná, da Direção Nacional da Fasura. Sou contra o projeto de lei que congela os salários e as carreiras dos servidores públicos. É preciso a mais ampla unidade para enfrentarmos este projeto. Eu sou Vera Crenchoeiro, professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná e sou contra a redução dos salários dos servidores públicos da maneira como se quer implementar. Eu sou contra os projetos de lei em trâmite na Câmara Federal que rebaixam a condição do trabalhador servidor público. Meu nome é Né Júlia, sou estudante de filosofia na Universidade Federal do Paraná e estou passando por aqui para dizer que nós, estudantes, somos contra o projeto de lei que pretende congelar o salário dos servidores públicos federais. Boa tarde a todos. Meu nome é Wagner e eu sou professor do campus de Palotina e na condição de representante da PuffPR no campus de Palotina venho aqui manifestar a nossa indignação com esse PL que visa o congelamento das progressões e também de reajustes salariais de todo o funcionalismo, seja ele federal, municipal ou estadual. Sou Lígia Negri, sou professora de ciências humanas da Universidade Federal do Paraná, sou professora da área de linguística e sou contra o congelamento do salário dos funcionários públicos federais. Eu sou contra os projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional que rebaixam os direitos dos servidores públicos. Olá, eu sou Alexandre de Provão, da Universidade Federal do Paraná. Eu sou contra os projetos de lei que tramitam no Congresso e que rebaixam os direitos dos servidores públicos. Sou o professor Sandro Lunardi, do setor de ciências jurídicas da Universidade Federal do Paraná e me posiciono contrariamente ao projeto de lei que visa congelar os salários e bloquear as promoções. Sou o professor Fogaça, do departamento de fisiologia da Universidade Federal do Paraná e também membro da atual diretoria da Associação dos Professores desta universidade. Eu venho, por intermédio deste vídeo, neste dia 4 de maio, manifestar repúdio aos artigos embutidos nos projetos de lei 149 de 2019 e 30 de 2020 e que estão em votação na Câmara Federal, pois estes artigos preveem o congelamento salarial e também de progressões na carreira dos servidores públicos até o final de 2021. Esperamos que seus excelentíssimos deputados federais não aprovem tais medidas, pois estas conquistas foram duramente conseguidas pela classe, especialmente a classe docente, nesses últimos anos. Sou o professor Gontarci, do setor de tecnologia da UFPR há 30 anos e estou na diretoria da Pufper. Hoje, dia 4 de maio de 2020, venho aqui externar minha indignação aos projetos de lei 149 e 30 que estão em votação no legislativo porque retiram direitos adquiridos com muita luta e trabalho pela classe docente ao longo de décadas. Os professores necessitam da segurança de manter minimamente o poder aquisitivo de seus proventos, e também da garantia de que os dias e noites de dedicação sejam reconhecidos pelas merecidas progressões na carreira. Portanto, rogo para que não sejam aprovados tais artigos que ferem esses direitos. Olá, meu nome é Marcelo Quimate, eu sou professor do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Paraná e sou contra a retirada de direitos do servidor público e eu sou contra o congelamento de salários. Sofremos mais um ataque hoje do governo federal. Esse agora diz respeito ao congelamento dos nossos salários, progressões e eventuais aumentos de salário que nós pudéssemos ter nos interstícios que vão decorrer nos próximos 18 meses. É uma pena que isso esteja acontecendo. Esse ataque não se volta especificamente contra a educação, ele se volta contra todo o funcionalismo público no Brasil inteiro. Ele é injustificado, ele foi feito sem nenhum estudo prévio e passou como um cavalo de troia dentro do orçamento de guerra que foi apresentado hoje para o Congresso. Infelizmente, foi o nosso Senado quem nos deixou nessa situação. Nós lamentamos a falta de sensibilidade do Senado com os funcionários públicos. Nós estamos aqui para esclarecer que o funcionalismo público que vai ser afetado por esse congelamento não é aquele que possui privilégios, nenhum de nós temos filhas com pensões vitalícias, nenhum de nós temos auxílio moradia, auxílio refeição, nenhum de nós temos auxílio terno. Nós somos os que vão ser afetados, nós somos aqueles funcionários públicos que ganham os salários menores e que não representam nenhum gasto extravagante ou exagerado por parte da folha de pagamento. O mais triste nisso tudo é que esse projeto vai afetar também estados e municípios, é claro, ele vai se jogar para dentro dos orçamentos dos estados e dos municípios como uma estratégia de corte de gastos. Essa é uma, inclusive, das justificativas desse projeto. Mas nós vivemos aqui para lamentar incrivelmente esse ataque e explicar para a nossa base que nós vamos fazer o máximo possível para que isso não venha a acontecer. O que é que nós vamos fazer o máximo possível?